Que conselho o senhor daria para Luiz Inácio Lula da Silva hoje? Largue de querer ser popstar estrangeiro e venha trabalhar aqui. O Lula tem essa virtude, ele é muito trabalhador, muito trabalhador. O Bolsonaro era um preguiçoso. Muita gente no Brasil também não sabe a extensão da preguiça. Venha para cá, melhora a sua equipe. É uma equipe indizível, indizível de gente deslumbrada. Se você pegar a imprensa e dizer a minha no Letra, está fazendo. Se a quantidade de dinheiro que essa gente está gastando para viajar, para se exibir em mau português no estrangeiro e comparar com o gasto na ponta, é um desastre. É um desastre completo. Tudo por quê? Porque montou uma equipe para fazer esse identitarismo vesgo de Araque, sendo questões graves. Aí você vê o orçamento. Então você tem o Silvio Almeida que é extraordinário, pega o orçamento dele, nada. Aí pega a outra lá, pega um jato da FAB, faz um filminho dentro da FAB, desce, pega e dá uma carteirada, entra no estádio do Maracanã para tirar fotografia. Você tem a paciência. Isso no meio do povo explode. Você não tem ideia disso que reina o bolsonarismo. Não precisa do Bolsonaro. É a sociedade perceber que tem uma farra em Brasília que não diz nada para a vida real das pessoas.